O evento simboliza para os membros do Lions felicidade. Quando o clube cresce, a contribuição dele também tende a se expandir e beneficiar mais pessoas que precisam da ajuda da instituição. É uma alegria muito grande quando acontece esse movimento e essa festa, porque são mais quatro leões que se integram para ajudar a sociedade, para fazer suas doações para aquela que mais precisa hoje, que é uma sociedade que tem suas necessidades com doações básicas, tem suas necessidades com a visão, com o projeto de visão que a gente tem, com os empréstimos ortopédicos, cadeira de roda, enfim. São mais quatro pessoas que se integram aqui ao nosso time para fazer o bem. A nossa vinda aqui a Pato de Minas, neste clube, Pato de Minas Centro, o primeiro clube da cidade é para prestigiá-los. E é uma visita oficial que o governador tem que fazer aos 57 clubes do distrito, que é Distrito Federal e parte de Minas. A escolha de novos membros é criteriosa para que, de fato, essas pessoas façam a diferença nos projetos do Lions Club, que possui campanhas relacionadas a diabetes, visão, doação de cestas básicas, empréstimos de materiais ortopédicos, entre outros. São pessoas de excelente índole, né? E são pessoas escolhidas a dedo para se juntar a nós, para realmente fazer a diferença para a sociedade Pato de Minas. A gente pensa logo no valor do companheirismo do clube, de serviço, né? E é uma responsabilidade, assim, muito grande indicar uma pessoa, porque acaba que ela vai ser a representação da continuidade do clube. E, enfim, é exercer o companheirismo mesmo e apostar nessa nova etapa com esse afiliado para que ele continue com todos os valores do clube, que a gente possa, a cada dia, ajudar ainda mais a sociedade, que é um dos grandes pilares do clube de serviço Lions Internacional.